Breve memória De ausência e distâncias te constroo, amigo, amado E além da forma, nem mão, nem fogo Meu ser ausente do que sou e do que tenho, alheio Na dimensão exata do teu corpo, cabe meu ser Cabe meu voo mais remoto, cabem limites, transcendências Na dimensão do corpo que tu tens e que eu não toco Cabe o verso torturado e um espesso labirinto de vontades Porém não sabes Breve memória Poema de Caio Fernando Abreu Pra quem ainda não sabe Caio Fernando Loureiro de Abreu Foi um jornalista, dramaturgo e escritor brasileiro Apontado como um dos expoentes de sua geração A obra de Caio Fernando Abreu Escrito num estilo econômico e bem pessoal Fala de sexo, de medo, de morte E, principalmente, de angustiante solidão Nasceu no dia 12 de setembro de 1948 Em Santiago, no estado do Rio Grande do Sul Morreu no dia 25 de fevereiro de 1996 Em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul Breve memória De ausência e distâncias te construo, amigo amado E além da forma, nem mão, nem fogo Meu ser ausente do que sou e do que tenho, alheio Na dimensão exata do teu corpo, cabe meu ser Cabe o meu voo mais remoto Cabem limites, transcendências Na dimensão do corpo que tu tens E que eu não toco Cabe o verso torturado E um espesso labirinto de vontades Porém não sabes Gosta também desse poema? Então curta, compartilhe, comente Se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho para receber as notificações Dois vídeos novos, curtos, todos os dias Um pela manhã e outro à tarde Literatura, música, política Respeitualidade, teatro, cinema Humor, amor, sexualidade Tudo junto e misturado Numa própria vida Obrigado Pela força Renda básica universal, já O dinheiro não é dos governos É do povo Que paga imposto em tudo que consome O dinheiro não é dos governos Que paga imposto em tudo que consome E o dinheiro não é do povo Que paga imposto em tudo que você tem Que paga imposto em tudo que você tem